Bom, e que tal este? É assim mais retro. Reto? Eu não gosto nada de marico. Esse, 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 por acaso, só de lembrar assim um conto a minha bisavó? Quer dizer, a ideia é parecer antigo, não é? Mas... Ai, então que tal uma mistura de flores? Por exemplo... Olha, este, por exemplo. Olha, esse é giro, esse eu gosto. Estica-te, Carlos. Queres ficar corcunda, pá? Estou a ver... Não tem esse assim, por acaso, assim, todo em rosa-choque? Eu posso fazer, se quiserem. É? Menos mal. E qual é o preço? Faz a rua. Aqui. O que é? É este o preço? É, é. Mas o que... Que elas vêm embanhadas a ouro? As flores não são baratas, não é? Como é que está o preço? Está aqui, não é? Vê lá! Isso é muito. Oh, meu Deus. Bom, sendo assim, acha que dá para pôr pelo menos um peso lá dentro? Um peso? Sim, um peso. Assim, quando eu o atirar, ele cai ao chão. E eu o viro-me logo, apanho o ramo, que não muda de flores desse dinheiro todo às outras, não é? Ao menos lego-as para casa. Bom, mas se quiserem, eu faço-lhe uma atençãozinha. Muito bem. Sendo assim, está encomendado. Paga, Carlos. Eu? E despaixa-te. Ainda temos outros cheios para ir. Obrigado. Obrigado.